Fala aí moçada, beleza? Chegando aqui num lugar diferente hoje, estamos aqui na Rádio Guaíba com o convidado, já vou falar sobre ele e o que a gente vai fazer aqui, mas primeiro te inscreve aqui no canal, chegou até aqui te inscreve, esse é o primeiro ponto, chegou até aqui te inscreve aqui no canal, deixa o teu likezinho aqui no vídeo, já te inscreveu no canal? Já. Tá, então já te inscreveu no canal, ele já se inscreveu. Deixa o likezinho aqui no vídeo, ativa as notificações e aproveita, pega o link aqui do vídeo, manda pro grupo do WhatsApp lá e diz pra galera, ó, quer ficar informado? Vai lá no canal do Pfeiffer. Bom, você sabe que quando eu fiz esse canal aqui, eu falei aqui, eu não queria só trazer notícia, eu queria contar história, por quê? Só conta história, quem tem história pra contar, quem me ensinou isso foi meu padrinho Cristiano Silva. Fala Pfeiffer. Meu padrinho, ele é meu padrinho, porque eu não ia aceitar o convite pra vir trabalhar na Guaíba. Não ia aceitar, o que o Rec me ofereceu foi muito baixo, eu não ia aceitar o convite. E aí ele me pegou, ali atrás aqui, tinha um sofá aqui atrás, assim, o aquário, ele disse, não, senta aqui, tu vai vir pra cá, tu vai vir trabalhar aqui. Muita história pra contar, né? Um passo pra trás, são três pra frente depois. É verdade, é verdade. Bom, o Cristiano Silva, que eu falei pra todo mundo já, referência pra mim, meu padrinho, melhor repórter de rádio que tem no Rio Grande do Sul, tem muita história pra contar. Antes mesmo daquela história de internet, de rede social, o Cristiano Silva já viralizou com a história do tal do Marcinho. Copa do Brasil, 2005, Grêmio Bahia, e o Marcinho derrubou o Cristiano Silva, lá em Salvador. Só que todo mundo só fala da história do que foi pro ar, que foi o Marcinho Caganeira. Marcinho Caganeira. Ele disse que tava Caganeira, ele falou, a gente não pode fazer nada. Bom, mas Cristiano, aquilo foi a cereja do bolo, né? O que o pessoal não sabe foi o que tu viveu antes daquilo ali, que teve muita coisa acontecendo. Tava na Bandeirantes. Bandeirantes. Eu não me lembro o ano, agora era 2005, né? Pra quem não sabe, a Fonte Nova, antes da reforma, os vestiários ficavam lá atrás do gol. Você tá vendo o jogo pela TV na Fonte Nova, na direita eram os vestiários. E o pessoal da telefônica ficava no outro lado. Tinha que andar muito. E aquele dia tava chovendo. Naquela época não se tinha operador pra montar equipamento. O repórter levava, uns 50, 60 quilos de equipamento. A mala era desse tamanho, assim, mais ou menos? Nossa, era um caixão de anão. Levava tudo aquilo ali. Levava tudo aquilo ali. E tinha que chegar no estádio, jogo 9 e meia da noite, chegava no estádio 2 e meia da tarde. Por quê? Porque tu tinha que montar o circuito pra Porto Alegre pra participar da resenha das 5 da tarde com as informações do Grêmio. Bom, 2 e meia eu estava lá chovendo em Salvador. Algo até raro, mas peguei chuva em Salvador. E tinha problema na linha. Tinha ruído. Quer dizer, tu montava o circuito, tu falava com Porto Alegre, a central de Porto Alegre eu me escutava. Eu escutava Porto Alegre falando comigo. Só que por baixo tinha um ruído, parecia um trator. O que, tecnicamente, o pessoal chama de rame. Tinha um ramezinho na linha. No caso, era um ramezão. E não podia entrar no arco aquilo ali porque ficava inaudível, ficava ruim. E, cara, passou 2 e meia, 3 e meia, eu fui umas 25 vezes do outro lado do campo, subi uma escadaria desgraçada pra falar com o cara da telefônica. Trocou circuito, trocou tudo e nada. E o tempo vai passando. 5 da tarde eu já estava entrando por celular, ficava ruim. Aí tu tinha que dar informação de Grêmio, do Bahia e montar o teu circuito. Inferno. E naquela época, sem o Twitter pro cara, sem o WhatsApp pro cara te passar o negócio. Era só o telefone. E com a orientação que não podia ligar muito pra não gastar muito, porque a conta vinha alta. Também tem mais essa. Saia com telefone celular da empresa, tu tinha direito a uma ligação de 3 minutos pra mulher. Só. Deu. Não podia falar com mais ninguém. E era um inferno, Fai. Isso aí a faculdade não ensina. Não, não ensina, não ensina. Os caras não sabem, não sabem. Não sabem, mas também tem que saber. E quem, e aqueles caras, os torcedores que vão estar nos vendo agora, que ficam nos criticando também, eles não fazem ideia do que a gente pensa pra chegar lá. Vocês pensam o seguinte, ó, repórter conhece todo mundo, todo o Brasil, aquela coisa toda. Na verdade que a gente conhece, é aeroporto, hotel e estádio. Isso, exatamente. Ponto turístico, passa distante, passa distante. É aeroporto, hotel e estádio. A diária é uma porcaria que tu não consegue comer direito. É verdade, é verdade. Essa é a realidade. É a realidade, é a realidade. Por isso que o pessoal não me convida pra dar palestra. Isso. Não, porque a gente... Eu chego perguntando, vocês querem a verdade ou vocês querem o mundo da fantasia? Só muda um pouco quando a gente sai com o Zelda. O Zelda paga a janta. É. Mas, enfim. Mas naquela época, então, eram 12h30, 5h da tarde, nada e problema na linha. Bom, deu 7 horas. Voz do Brasil, parar tudo, vão tentar resolver. É o último momento pra resolver. 8h, chega a delegação, tu tem que estar falando. Cara, 7h30, nada, 10h para as 8h, eu já estou na tampa da caixa, molhado, cansado, com fome. Porto Alegre me escutava, mas qual que ele ruida? E aí o técnico sempre diz, não dá pra entrar no ar assim. E tu tá desesperado, tu não sabe mais o que fazer. Tu tava nessa aí com o Dixon, Ricardo, te esperando, o João Paulo Fontoura. Dixon na Central Técnica, o João Paulo Fontoura, produtor em Porto Alegre, em Salvador. Aí eu disse assim, olha, o Dixon, João Paulo, vocês agora, vocês vão escutar o meu desabafo. Nada contra ninguém, nada contra ninguém, mas eu vou desabafar. E outra coisa, eu vou embora, eu não vou ficar mais nesta merda, eu vou embora. Um equipamento sucateado, sem dinheiro, eu disse assim, ó, agora eu quero saber, vou falar, não tem nada contra ninguém. Eu quero que vocês, eu quero que meu chefe, dá pra citar nome, né? Perumenequete. Pode, pode citar. É o Bira Valdez, eu quero que todos vocês vão pra puta que o pariu. Eu vou largar esta merda aqui e vou embora e vou voltar pra casa. Eu quero que vocês se ferrem em todo mundo e pum! No que eu bati em cima do equipamento, que é um pré, saiu o ruído. Ah, não, é pra citar. Aí o Dixon Ricardo assim, para, Cristiano, para! Ah, saiu o ruído, saiu o ruído. E eu, como é que é? Saiu, acabou o ruído. Eu dei um tapa no equipamento e o ruído desapareceu. Então saiu o ruído, saiu o ruído. Então põe pro ar esta merda que o Grêmio tá chegando. E aí foi pro ar e... Bom, aí o Grêmio jogou com o Bahia. Só que tem um detalhe, Cristiano, que ninguém nunca te deu conta. E eu sei que isso já me contou num churrasco. A imprensa não tava do lado que o Marcinho saiu, tu tava sozinho. Não, tava todo mundo. Não, tu me disse uma vez que ele... O Marcinho é o seguinte. Tu tava do outro lado. Que era um outro lado. Não, o que foi, foi o seguinte. A boca do vestiário, atrás do gol, tava todo mundo ali, porque tinha que mergulhar depois pra coletivo ali. Só que o Marcinho saiu lá no meio do campo. Isso. Cumprimentou, Deleon era o técnico. Deleon. E vem vindo. Eu estava mais adiantado do que os outros. Ah, tá. E saí e cheguei sozinho. Os outros ninguém quis entrevistar o Marcinho. Não sei por que que ninguém quis. Fui sozinho. Sentiu alguma coisa, Marcinho? Sentiu o que que aconteceu? Sentiu alguma coisa? Eu tô cagando por água. Caganeira. Passei mal. Falei pro ouvido. Tô tremendo, tô tremendo. Aí, meu amigo. Tu não espera. Tu espera o cara dizer assim. Eu senti a coxa, senti um nozeiro, senti dor de cabeça. Mas que o cara tá com caganeira. Não, não dá, não dá. E dizem que cagou por água o dia inteiro. E aí o Daniel e Belmonte não tem torto. Ah, o Belmonte chega pra amenizar. A diarreia realmente debilita. Porque o Marcinho disse, eu tô debilitando. Agora, como é que o Deleon me escala o Marcinho? Não, não dá, não dá. Isso é 2005, né? Aquilo lá não tem explicação. Não tem explicação. Foi o Samuel que fez gol pro filme lá? Samuel. Samuel que o... O Peder Ness narrou lá, tu não joga nada. Tu não joga nada, mas tu faz gol aí. Botaram o fone do Samuel. Mas o Samuel... Ah, histórias, histórias. Viu só? O Marcinho. O Marcinho foi a cereja do bolo. Tinha muita coisa ainda acontecendo. Bah, tu não tem noção que o cara se quer. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá aqui no estúdio. Tem monitor lá. A gente tá acompanhando o Inter e Palmeiras. Tamo gravando aqui na quarta-feira à noite. Palmeiras tá socando, gente. O Inter tá perdendo Palmeiras 1x0. E depois ainda tem Grêmio e Juventude. A gente vai seguindo aqui ao longo. Tá bom? Cristiano, foi só a primeira, tá? Você viu que tu foi o primeiro convidado do canal? Pô, que honra. Primeiro convidado do canal. Que honra. Só conta a história que tem história pra convidar. Nós vamos contar aquela outra que eu tive um baile... Hoje não. Mas nós vamos contar. Isso em 2009. Isso na gente tá em 2005. A gente vai avançando no tempo. Em 2009, o Cristiano atropelou todo mundo. Semifinal de Libertadores. Quando a gente viu, ele tava brilhando no telão. Mas essa história a gente vai contar depois. Dias de 98. De 98 sem parar. Porque antes ainda teve umas passagens. É isso aí. Tem tempo, hein, meu? Obrigado, Padrinho. Falou. Primeiro convidado, Cristiano Silva. Te inscreve aqui no canal, deixa teu like e compartilha com todo mundo. Vambora, vambora. Vambora. Até a próxima.